A live agora são nos dois lugares, porque se hackeou a Ferdinanda, eu hackeei a Ferdinanda? Nunca procurou pra ajudar, onde é que só o vejo é campeão? Eu tenho. Essas histórias do Insta também fez esse truque da Fernanda? What the fuck, mano? É sério? O que que tá acontecendo? Esqueço, meu pra cabeça. Pô, é que tipo assim, ela tinha acesso ao meu Instagram, né? Porque ela postava as coisas pra mim. Aí, será que o bagulho vinculou e eu tô postando as coisas nos stories do Facebook dela, mano? Que fita, que fita. Antes que fosse uma romba, eu tô tentando sair do 34 de braço faz tempo. Fiquei doente várias vezes, parei também várias vezes. Mano, eu não sei onde é que é o botão de botar pra ser um toggle. Mas se você perguntar pra alguém aí do chat como é que é o botão de deixar assim, ó, ativado. Alguém deve saber. Esses modos estavam no top do Challenger de dois dias, perdeu 500 PDL. Caralho, a cabeça do maluco deve tá milhão então, né? Deve tá bem gostoso ser ele. Deve tá uma delicinha, hum, hum, hum. Esses malucos com a mentalidade do Gustavo vão mostrar onde, tipo, intar 15 jogos no dia e ganhar mais 15? É bizarro. live nos dois lugares, mano. Tá aí na descrição. Eu vi que o Kayn passou no mid e eu acho que ele passou pro bot, né? Eu não tenho certeza, porque eu também não consegui... olhar lá no mid, né? Se o maluco tava com o buff, eu não devia ter puxado o F3. Eu vi uma MES forte aqui. Beleza, ele perdeu o Minion nessa cabacice dele aí. Que era o certo que ele tinha que fazer, né? Mas aí ele não podia brigar comigo se eu voltasse. Que porra foi essa, menor? Caralho! Ai, não vai parar meu B ainda. Que cara fofo. Algumas moitas mudaram. Mudou pra caralho o mapa. Mudou coisa pra porra. Mas ficou bom pra caralho. Peguei uma água. Flash selinho. Essa é a primeira vez que eu ouço do flash selinho. Essa é a primeira vez que eu ouço. Conquistador não é melhor? Cara, mas é que o NAR tem que ser muito demente pra colocar o Conqueror nele, tá ligado? De range, tipo... O maluco tem que ser muito burro. E eu ganho do NAR, não no Mega, e sim no Mini. Não tem por que eu jogar de Conqueror pro Mega dele, não. Kiko Navarra mandou 10 reais. Ô, meu amor. Manda um salve, por favor. Isso, beleza. Isso, obrigado. Não perdi a Wave, tá tudo bem. Jogar bem fofinho aqui, porque eu sei que o Kain tava por aqui. Então eu tenho que, pelo menos, guardar aqui, ter certeza de alguma coisa, ainda mais... Tá, se esse maluco tá pegando o Mega e ele tá andando pra trás, é porque o Kain não tá aqui 100%. Ou ele tá esperando o Kain vir aqui. Não, não tá esperando porra nenhuma não, eu vou base. Aqui é base, eu compro... Na real, o Kain tá lá do outro lado do mapa. Que moleque animal, véi. Como que ele tomou isso aí? Olha, eu tomando hit da toa depois de falar isso. Dá uma descidinha rapidão aqui. Eu peguei a press, deveria dar tempo de eu pegar as goiabinhas aqui, né? Aí ele vai pegar a Mega, se Deus quiser ele joga umas kills na Wave enquanto eu tô fora. Aí eu apareço com 300 de vida a mais e ele perde a briga. Mesmo me jogando em cima da parede. Você esqueceu que você gastou o Flash? Pra me dar um beijinho? Beleza, roda a face. 8 minutos, World Record, World Record. 7,50? Vambora? Cedo pra caralho isso aqui, vai procurar tipo quando eu tiver level 12 ou alguma coisa assim. Jujutsu? Não. Eu acho que tem como dar um subprime, pô. Se considera o melhor Team World? Eu acho que é totalmente necessário ficar fazendo esse tipo de comparação, mano. Então eu não penso sobre. É uma informação inútil. Queria apertar mais uma skill nele antes dele chegar. Nesse ponto de pegar a Mega. Porque aí... Né? 1, 2, 3, 4... Caralho, nice demais, pô. Fiquei esperando pra ver se o Kayn ia aparecer ali, mas ele não apareceu não. Deixei o maluco pegar um XP solo nisso daí. Mas ele tava no Mega, né? Eu não podia ficar nesse horário do mesmo jeito. Foda que eu perdi o tempo dele de cansado, então eu não consigo brigar com ele. Mas eu só quero brigar com o Ignite, então não faz diferença. Briga comigo, briga comigo. Não, não. Eu não consigo brigar com você. Ah. Pronto, agora ele tá fudido. Quando ele vira Mega com pouca vida... Ah, o Lee Sin não vai vir comigo. Ele deixou o Galho vir. Faltou o Galho, né? Faltou considerar o Galho, verdade. Pelo menos eu te dar um pão pro Galho e não pra mim. Não pra mim, além dele, né? Eu achei que o Lee Sin tinha tirado um pouquinho mais de vida do Galho quando os dois se enfrentaram no Rio. Não achei que ele estaria com ânimo de lutar ou não. É, depois da ult e do Galho não tem muito o que eu falar não, né? Porque tudo que eu falei ele desconsidera. A Ilha do Cogumelo é quase a mesma da ult e do Nunu? Não. Vamos pelo quinto mês de JP Beltramo, então vamos junto. Bom, eu ainda tô na frente dele, né? O Tzend primeiro. Ah, pô, de novo o Galho aqui? Dois eu mato, três não, mano. Corre! É, isso aí, corre, corre. Ah, sem o Galho eu não consigo. Putz, o Nair não deu TP lá, não? Ah, rapaz. Esse aqui é pelo menos um plaything pra mim. Malco, eu tô brigando ainda ali, pô. Bate uma vez pra procurar a Bastilarva. Fica invisível, continua batendo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Beleza. Tô forte, mano. Eu queria ficar aqui mais uma pra dar o 2.700. Mas... Melhor não, né? Tô com dinheiro pra caralho. Acho que eu não posso brincar tanto assim. Sabe dizer por que o cogumelo não dá 2 danos quando pisa em 2 cogumelos? Se não tem isso escrito em lugar nenhum? E tem em algum lugar escrito que se o cara pisar em 2 cogumelos vai dar o efeito de 2 cogumelos? Bob Esponja? Cara, eu não ouvi o... O Donate tá bugado o bagulho do Pix pra mim. Caralho. Caralho. O galho tá subindo com o Kayn. Então tem porque eu... Tem porque eu ficar aqui na onda e deixa eu dar B mais longe. Se perder essa piadoca, ótima. Pô, viado. Não sei quem mandou a piada aí, mas tamo junto aí pelo dinheiro, mano. Valeu, valeu. Tem um galho com 7 kills de lead main, não consigo apertar aqui nele, né? Não, do mesmo jeito que não tem escrito em lugar nenhum que se der 2 auto-ataque vai dando 2 auto-ataque. Mas aí você precisa de algum lugar escrito falando que vai dar 2 danos de auto-ataque quando você der 2 auto-ataque, pô. Vintão do Juninho Monohanger? Valeu aí pelos vintão, Juninho Monohanger. Com certeza não vai estar tirando gasolina, velho. Sem sacanagem nenhuma. Sem sacanagem nenhuma. Sem sacanagem nenhuma. Caralho, maluco. Com muito medo. Foi base comprar varinha explosiva. Aqui a runa. Mais 10 do Gustavo? Tamo junto aí também, Gustavo. Eu tô 10, não? Exclamação por que monotimo, mano? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Já apareceu o time no competitivo. Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? Qual a precisão da exce do time no competitivo? ah mas a gente não entra, né? caralho, bota o pé bota o pé a serafina curou isso aí tudo mesmo pô, mas aí toda vez que eu pego a Mega da Play, velho cara, parece que a diferença de top é um pouquinho mais, um pouquinho menor que a diferença de mid, né, velho um pouco de shield no seu dano mas nem só o shield, né, o maluco foi lá e curou tudo também a serafina é um boneco bem, mano bem personagenzinho normal mesmo, né? não sei se a ult do Varos no TP de Ioni ia ter feito outra coisa ou não, mano não sei se achei que aconteceu alguma coisa, o Caim vinha em cima de mim tá me esperando já o desastre explica essa beauty eu fiz roda face e maligno-se eim, tá explicado caralho, outra pink? boa tá falando roda face, você já sabe a explicação, Gox? se você sabe a explicação, eu fiz maligno-se porque tava forte pra caralho custa pouco gold e é um spike rápido e eu preciso dos cogumelos aqui pra caralho no meu trânsito fatal tá falando e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Seraphine já não entra aqui, pô. Bizarro, eu consigo segurar a Seraphine de entrar pra gente poder fazer um 2v4 e a gente não faz o 2v4, mano. Vira um 2v2 do nada. Quer dizer, mérito deles, né? Mérito deles com certeza. Mérito do time inimigo, né? De sempre. Mérito do time inimigo, né? Eu acho que faz sentido ele dar com 3k de vida, né? Faz sentido. Dá com muito item de vida ele. Cara, eu não vi hack sai nenhuma. Tem que fazer esse canto sem like. Caralho, o maluco tá querendo me prejudicar mesmo, hein? Cara, Yumi, se tivesse algum skill cap, se tivesse algum solo de habilidade, seria Soraka. Soraka é um dos suportes mais difíceis de jogar bem, mano. Isso, isso, isso. Pior que meus cogumelos até fizeram alguma coisa ali, né? Eu acho que tem que ser eu mesmo comprando o corta-cura, porque... Pelo jeito, ninguém tá com vontade, né? Seria bem legal se a Soraka pudesse fazer o corta-cura, né? Vamos rapidão puxar essa wave. Eu quero ver se eu consigo pegar dinheiro pra comprar o corta-cura e... Não vai dar o dinheiro nem fudendo. Depois de errar todo esse cheat, não vai dar, não. Não tem mais corta-cura? Não tem, né? Acabei de puxar o wave, pelo menos. Tá bom, tá bom. É meio estranho não estar de tempestade crescente aqui, mas eu sinto que eu preciso disso aqui, mano. Preciso pra caralho da transcendência. Eu sinto pelo Prime e o Gabriel Totene, então eu sinto, mano. 264. Hum... Caralho, mas aí, vambora, pô. Já cortou 700. Ah, isso não é a malevolência com a roda-faze ali. Não, os malucos jogaram muito, pô. Jogaram muito. Esse barulho dessa soraca mandou um bim pra caralho. O maluco tá pingando pra continuar, eu vou continuar. O maluco tá pingando pra continuar. Beleza, ninguém vai seguir nós mesmo. Hum... Pelo jeito ninguém reparou. Pelo jeito ninguém reparou. Tchau. Se eu vimino não tem aposta, o cara trabalha muito, né, mano? Infelizmente. E eu sempre esqueço, mano. Muito acostumado com o meu mano vimino aqui. Meu rapaz vimino. Que atualização, pô, do que você tá falando? Voltei, tava em reunião, tava vendo, é só falar de abrir a aposta aí. Todo mundo da moderação volta, né? Todo mundo some de onde tava. Quero também roubar todos os Farms do cara, né? Quero também roubar todos os Farms do cara, né? Caralho, eu brinquei com a morte agora. Se eles não tomarem enquanto eu cortar o Wave aqui, tá tudo certo. O Smother tá indo base. Não era pra eles tomarem, né? Não tem como eles tomarem com o Smother ir no base, né? E o Kain tava no mid. Vou flechar. Tinha que ele nem vim, não, pô. Só queria levar a torre. Mas o time dele tá tomando ali. Pô, eles levaram até dois e não vazaram. Aumenta os gráficos do LoL? Pra quê? Que última atualização, mano? Hum, entendível, entendível. Eu não tô muito preocupado com esse Dragão, não, mano. Sem sacanagem nenhuma. O que eu vou fazer com o Dragão de Vento, pô? Correr mais rapidinho? Eu não tô muito preocupado com esse Dragão de Vento, pô, eu não tô muito preocupado com esse Dragão de Vento. Cara, não tá faltando o TP de um cara, não? Agora ele dá o TP. Eu não tô muito preocupado com esse Dragão de Vento, pô, eu não tô muito preocupado com esse Dragão de Vento. Eu não tô muito preocupado com esse Dragão de Vento. Não. Por que o Team Mid, pô? Do nada. Putz, mano, eu tenho que vender esse Corta-Cura, véi. Eu sou o único Otário que tem, mano. Eu não tô muito preocupado com esse Dragão de Vento. Beleza, então. Tá faltando uma Magic Pen aí? É lógico que tá, mas nenhum filho da puta vai comprar Corta-Cura, eu vou fazer o quê? Eu tenho que continuar com Corta-Cura, né? Infelizmente eu tenho que continuar com Corta-Cura. É isso, meu louco, tomando tudo. E ninguém vai comprar mesmo essa porra, né, mano? Eu tenho que continuar com Corta-Cura. Eu tenho que continuar com Corta-Cura. Eu tenho que continuar com Corta-Cura. Ah, pô, como que os caras tão tomando a play ainda? Não é só sair pra trás andando? Caralho, não sabe andar pra trás, velho. Que isso maluco mais sem vontade. Eu vou vender minha bota depois e comprar aqui por fora. Caralho, falta muita vontade, mano. Muito querer, povo desmotivado, velho. Seu gênero favorito é rock, de rock é indie? Sei lá, pô. Não sei dessas porra de gênero de música, não. Eu só ouço. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro, quatro. Ah, o Kain tava dentro do mato, eu não tinha visto, pô. 3K de cura. Deus? Por favor, pelo menos o inibidor, mano. Pelo menos o inibidor, velho. O que é pior é que eles não acabam o jogo nisso, mano. E o Rafael, tá bom, mano? TP do Yoni? Pelo TP do Yoni? Meu Deus, ele não consegue bater tudo nisso. Puta que pariu, cara. Graças a Deus. Nossa senhora, mano. Ainda bem que esse Yoni foi igual um foguete em cima daqueles moda naquela hora, velho. Vão rar o Yoni, né? O Insect foi dele, o Insect foi dele. Continua vivo até o final, né? O Insect foi dele. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma